Está começando agora o Direto do Congresso, o seu boletim republicano. Veja os destaques desta edição. Congresso Nacional aprova projetos que aumentam o rigor para crimes de violência doméstica e que contribuem na defesa das mulheres. Quem traz as informações é a repórter Laís Andrade. Olá, Laís. Oi, moza. Esta semana, aqui no Congresso Nacional, vários projetos foram aprovados para aumentar a proteção das mulheres vítimas de violência. Na Câmara, o Plenário aprovou ações de capacitação de equipes de saúde para atendimento de mulheres vítimas de violência pelo SUS. Entre as ações estão custos de aperfeiçoamento, atualização, palestras, seminários e oficinas. O projeto é da nossa deputada federal, Maria Rosas, do Republicano São Paulo. No Senado, foi aprovado um relatório da nossa senadora Damaris Alves, aqui do Distrito Federal, que prevê punição mais severa para quem cometer crime de feminicídio com pena de até 40 anos de prisão, além de aumentar o rigor para violências que costumam acontecer antes do crime. Já na Comissão de Segurança Pública do Senado, foi aprovada uma emenda do senador Mourão, do Rio Grande do Sul, que garante a prioridade de tramitação do processo na Justiça para casos de violência ou grave ameaça contra a mulher cometidos fora do ambiente doméstico familiar. O texto também prevê que os agressores reincidentes sejam monitorados por dispositivo eletrônico. Volto com você, moza. Obrigado, Laíse. E o Direto do Congresso fica por aqui. E não esqueça, siga as nossas redes sociais, Republicanos 10. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!